Este supermercado tem recebido quase o dobro de suprimentos para manter as gôndolas cheias. São poucas as prateleiras vazias ou com menor quantidade de produtos. Alguns consumidores não encontraram mesmo assim o que queriam comprar. Não tem álcool normal, não tem álcool em gel. Encontrei o macarrão, o álcool em gel. Você acha que a gente tem que às vezes se arriscar nesses supermercados andando de um para o outro porque o preço está muito alto nessa situação? Bastante, porque vamos falar o feijão. O feijão que estava R$ 4,65 já está R$ 8,00. E aí? Nesse supermercado onde nós estamos, na Zona Norte de São Paulo, alguns produtos ainda tem, mas estão em baixa quantidade. Só que as filas, olha lá atrás, já diminuíram, ao contrário dos preços praticados aqui. Num dia normal, a compra dessa na lista daria R$ 50,00. Hoje, ela gastou R$ 65,00. Assim como ela, quem vem ao supermercado tem usado máscaras para se proteger do vírus. Não existe nas gôndolas, mas os clientes têm recebido a higienização dentro do supermercado. Neste daqui, na Zona Sul de São Paulo, a segurança foi reforçada pela polícia militar. Datena, na questão de movimentação dentro do supermercado, o Rogério Nascimento mostra para a gente. Olha, estacionamento vazio. O que reflete, é lógico, lá dentro do supermercado. Quem vem para cá, está vindo de máscara para tentar se proteger. As famílias, inclusive, têm escolhido apenas um integrante, geralmente quem não é, dá situação de risco para vir até o supermercado e fazer as compras para a família. Essa cozinheira, de uma creche de São Paulo, saiu pela primeira vez de casa para ir ao mercado. Mesmo assim, ela só vai comprar o que realmente está faltando. Coador de café, batata e que vai experimentar. Não estou estacando nada.